Fala galera, mais um vídeo do canal do RinkaGamer Sim, estou fazendo um vlog, entre aspas, do canal RinkaGamer Hoje vou trazer pra vocês os jogos que eu mais quero jogar em 2021 De todos os lançamentos, a maioria, assim, como todo ano eu falo A maioria que eu falo que eu quero jogar, eu consigo jogar, mas não são todos Também tem aquilo, né, quando eu jogo lançar, se eu curtir, se tiver muito bugado, eu nem jogo Mas aqui tá os meus favoritos para 2021, que eu pretendo trazer pro canal Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like e compartilhar, que é muito importante O primeiro dessa lista, mano, é óbvio God of War, Ragnarok The time draws near O primeiro da lista, mano, é só que eu tenho O primeiro da lista, mano, é só que eu tenho E se livrar, eu tenho Gojo 4 só terá para Playstation 5 PS4 ainda não confirmado Gênero de ação e aventura Desenvolvido pela Santa Mônica Studio E da Sony, exclusivo Segundo da lista Resident Evil 8 Village Eu sou muito fã da franquia Resident Evil E não podia deixar nenhum Resident Evil de fora Anunciado no evento de revelação do Playstation 5 Resident Evil Village decidiu a opinião dos fãs Após o seu primeiro trailer Apresentando elementos novos na saga O jogo contará com uma boa pegada de mistério Focada no ocultismo Inclusive terá a presença de lobisomens No trailer, Triss aparece surpreendendo os fãs Com um comportamento estranhamente vilanesco Entre críticas e elogios Resident Evil Village já é um dos jogos mais badalados Para 2021 Com fãs criando teorias Enquanto esperam a possibilidade de ver de perto As novidades da franquia Esse jogo sairá para Playstation 5 Xbox Series X e PC Gênero Survival Horror Desenvolvedor Capcom E estúdio também da Capcom Chris? Em terceiro, um dos grandes jogos que eu fiz a saga do primeiro no meu canal, que é Horizon Forbidden West. I must find a way to stop it, or it will get worse and worse, until it destroys us all. Horizon Zero Dawn é um dos títulos favoritos de muitos jogadores de Playstation 4, inclusive sendo considerado o melhor exclusivo por parte do público. A jornada de Eloy ganhará uma continuação, levando os jogadores novamente para o mundo dominado por feras robóticas. O primeiro trailer de Forbidden West indica que o título exibirá o que o novo console da Sony pode oferecer, aproveitando o máximo do Playstation 5 para entregar um visual impressionante. Plataforma Playstation 5 e Playstation 4 Gênero Ação e Aventura e Mundo Aberto Desenvolvedor Guerrilla Games Estúdio Sony Gênero Ação e Mundo Aberto Gênero Ação e Mundo Aberto Ação e Mundo Aberto Gênero Ação e Mundo subjectiva E aí E aí Em quarto, Dying Light 2, que é um jogo que eu falei da minha retrospectiva em 2018 e 2019, e o jogo não estava necessariado, sério. Não saiu ainda, só atrasou. Tá igual o Cyberpunk, que também saiu nas duas, mas o Cyberpunk já saiu. Dying Light 2 já sofreu alguns adiamentos, para a felicidade dos fãs. Porém, os jogadores que anseiam pela continuação do jogo de mundo aberto, pós-apocalíptico, podem torcer para que seja possível conferir o título o mais rápido possível em 2021. Com a cidade dividida em 7 áreas, os desenvolvedores prometem que o mapa de Dying Light 2 será aproximadamente 4 vezes maior do que o do primeiro jogo. Cada região terá um ecossistema e poderá ser dominada por uma ou mais gangues. É afirmado também que a história do jogo pode mudar de acordo com as escolhas dos jogadores e que diferentes consequências serão causadas pelas ações tomadas. Plataformas Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Gênero Ação e Aventura, Horror e Sobrevivência. Desenvolvedor Techland e Estúdio Techland também. Em quinto temos uma das franquias também que eu gosto muito, que é o Far Cry, que vai ser Far Cry 6. E esse promete, na verdade todos prometem, mas esse eu espero que cumpra com o que promete. Eu tenho algo para você, Diego. Dê-me suas mãos. Papá. Agora, a grenade é simples. Ela tem quatro partes básicas. A chave, que contém o explosivo. A fuga, a fuga, e, claro, a pin. O que você está fazendo? Desenvolve, Diego. Desenvolve. A pin simplesmente holds a handle em lugar. É só quando você deixe de sair, que essa grenade vai, BOOM! Follow me Now I am El Presidente Which means that someday You will be El Presidente And our people They do not know how to be happy They are torn apart by opinions Noise Indecision Strangled by their own freedoms And even if you have love in your heart Even if you want what's best for them If you only want to save them from themselves They will hate you, Diego Everything you say Do Believe Will be wrong They will answer you as screams Call you evil A monster And give you this So you tell me Are you evil? Com Giancarlo Exposito interpretando o vilão principal Far Cry 6 promete entregar mais uma aventura repleta de insanidade e muita ação Algo que já é marca registrada da franquia da Ubisoft Anton Castillo, o personagem de Exposito, é um ditador que utiliza métodos rígidos Tirando até mesmo a liberdade de seu povo Para comandar o país de Yara da forma que deseja E preparar seu filho para assumir seu lugar no futuro Far Cry 6 provavelmente apresentará a já conhecida fórmula da Ubisoft Mas os jogadores também podem esperar inovações no gameplay Existe uma possibilidade do jogo sair apenas em 2022 Porém, tudo indica que o título será lançado já no ano de 2021 Plataforma Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X e S, Google Stadia e PC Gênero Tiro em primeira pessoa Desenvolvedor Ubisoft Toronto e Estúdio Ubisoft Em sexto temos State of Decay 3 Ué, mas você não era acionista? Não, eu gosto de jogo E assim, Microsoft realmente não faz muitos jogos bons Mas State of Decay é um jogo interessante E agora eu tenho PC e eu posso jogar Então ele está incluso na minha lista Que antes eu não poderia colocar O terceiro State of Decay ainda não possui uma data de lançamento Mas já conta com um trailer empolgante que apresenta um belo visual Ainda não é possível afirmar que com certeza o jogo sairá em 2021 Mas existe uma boa possibilidade disso ocorrer Caso seja lançado, o título certamente será um dos principais exclusivos da Microsoft No ano de 2021 Plataforma Xbox Series X e S e PC Gênero sobrevivência Desenvolvedor Undead Labs E Estúdio Xbox Game Studios Em sétimo temos um jogo novo do Playstation Quando misteriosos desaparecimentos em série reduzem em 99% a população de Tóquio Sua jornada começa em busca de respostas O novo jogo da Tangle Gameworks promete entregar uma trama que mistura ação e aventura com elementos sobrenaturais Enquanto intriga os jogadores e proporciona uma jornada misteriosa com características próprias Os jogadores terão um poderoso arsenal de habilidades espectrais à sua disposição Enquanto tentam descobrir o segredo por trás do acontecimento assustador em Tóquio Plataforma Playstation 5 e PC Gênero Ação e Tiro em Primeira Pessoa Desenvolvedor Tangle Gameworks Estúdio Bethesda Softworks Em oitavo lugar temos Hogwarts Legacy Que é um jogo obviamente sobre o universo Harry Potter Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history That common bond we share is the legacy of Hogwarts Now it is time to add your own story to these hallowed halls A Warner Bros. chegou a descrever Hogwarts Legacy como um game de ação e RPG de mundo aberto Ambientado no mundo mágico dos anos 1800 Onde os jogadores viverão a vida como alunos na escola de bruxaria de Hogwarts e Wizardry Como nunca antes Enquanto eles vivem o não escrito e embarcam em uma jornada perigosa para descobrir uma verdade oculta do mundo mágico De acordo com a descrição do novo jogo baseado na obra Harry Potter Os jogadores poderão aumentar suas habilidades mágicas ao dominar feitiços Preparar poções e domar feras fantásticas Ainda é dito que no game haverá cenários icônicos como a floresta proibida de Hogsmeade Um mundo cheio de perigos que você ainda não pode imaginar Um conhecimento antigo que fugiu deste mundo O jogo é desenvolvido pela Avalanche Software Distribuído pela Warner Terá para Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X e S e computador Gênero, como eu já disse, RPG e mundo aberto Mas que forma vai levar? A jornada em frente Vai revelar o que você está em frente As escolhas que você faz agora Vai definir o legado de Hogwarts No outro lugar temos Returnal Também é um jogo novo aí Que vamos ver se engaja uma franquia nova, né? Para a gente aí O meu final está esperando no começo Eu vou ir lá agora É destacado o combate do jogo assim como o ciclo constante de vida e morte da protagonista Selene Em Returnal, você é capaz de mergulhar profundamente na mente de Selene Uma batedora espacial da Astra Presa em um ciclo de infinita ressurreição Estando presa a um planeta hostil O jogo é desenvolvido pela Housemarque e publicado pela Sony O jogo chega a Playstation 5 só Um outro endo, um outro começo Terminaria no nove Mas em décimo Eu esqueci que tem um jogo muito importante Que quase nunca sai E esse ano vamos ter de novo FIFA 22 Todos uma... Galera Eu espero que vocês tenham gostado Vou terminar esse vídeo por aqui Não esqueça de curtir Compartilhar é sério Se inscrever no canal Muito importante Me ajudar a bater esses 300 inscritos aí Comenta o que você acha O que você quer me ver jogando O que você quer ver eu falando E é isso Um beijo no coração de vocês E um ótimo 2021 Tchau A CIDADE NO BRASIL